Olá, moçada! Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa importante família de compostos, os lipídios. Para começar, vamos entender o que são lipídios e o que todos eles têm em comum. Basicamente, lipídios são hidrocarbonetos, quer dizer, compostos orgânicos formados por carbono e hidrogênio. É comum aparecer em átomos de oxigênio também, mas não é necessário para que a molécula entre na classificação de lipídios. Uma característica extremamente importante dos lipídios é que são compostos apolares, quer dizer, não tem polos, porque os elétrons ficam distribuídos homogeneamente ao redor da molécula. Por isso, não tem lado positivo e nem lado negativo. Sem polos, não interagem com outras moléculas polares, como as moléculas de água, por exemplo. Aí, as moléculas de água atraem-se entre elas e acabam se separando das moléculas apolares, como lipídios, mesmo que a gente misture eles. Um grupo extremamente importante de lipídios são os ácidos graxos. Esses lipídios são formados por uma cadeia hidrocarbônica com radical ácido carboxílico em uma das pontas. Essa região do ácido carboxílico é diferente do restante da molécula porque essa região é polar e pode se ligar facilmente com outras moléculas, com outros radicais orgânicos. Um desses radicais orgânicos é o glicerol, que nós também vimos na aula sobre membranas. Um glicerol ligado a dois ácidos graxos e um grupamento fosfato constituem um fosfolipídio. E fosfolipídios formam todas as membranas de todas as células. Em outras aulas, a gente também falou sobre carboidratos, que são altamente polares e que as células utilizam principalmente como moléculas que fornecem energia no processo de respiração, mas que também podem ser polimerizados, formando grandes moléculas estruturais, como celulose ou moléculas de reserva, como glicogênio. Um fenômeno interessante relaciona carboidratos e lipídios na nossa alimentação. Quando a gente ingere uma grande quantidade de carboidratos que estão presentes em vários tipos de alimentos, como alimentos doces, alimentos feitos à base de todos os tipos de farinhas, todos os tipos de batatas, muitos grãos, como arroz, milho, além das bebidas doces, enfim. Quando a gente ingere esses alimentos que contêm grande quantidade de carboidratos, esse excesso de carboidratos vai ficar armazenado no fígado, na maior parte em forma de glicogênio. Daí, o fígado vai quebrando esse glicogênio aos pouquinhos e liberando a glicose gerada a partir dessa quebra na corrente sanguínea, também aos pouquinhos. Isso garante que todos os órgãos vão ter sempre glicose disponível e vão funcionar bem. Essa reserva é tão importante que os músculos também têm sua própria reserva de glicogênio. Quando a gente come carboidratos em excesso, porém, o fígado e o músculo ficam saturados de glicogênio. Então, para retirar o excesso de glicose do sangue, que pode ser nocivo, pode ser prejudicial para o corpo, o fígado começa a converter carboidratos, especialmente a glicose, em, adivinha só, ácidos graxos. E o que o fígado faz com esses ácidos graxos? Reserva. Ficam ali guardadinhos para ser utilizados como fonte de energia em uma situação de jejum prolongado. E se o fígado já tiver um excesso de ácidos graxos? Daí, ele vai precisar mandar os ácidos graxos para um lugar de reserva, que é o tecido adiposo. O tecido adiposo é essa gordura que a gente tem sobre a nossa pele. Só que esse trabalho não é tão simples assim, porque, como a gente viu, lipídios são compostos apolares. Quer dizer que não se misturam com a água. E o fígado não pode simplesmente jogar lipídios na corrente sanguínea. Não em grande quantidade, pelo menos. Porque, senão, eles separariam do sangue, que é feito basicamente de água, e grudariam na superfície interna das artérias e veias, entupindo essas artérias e veias. Para resolver esse problema, as células do fígado fazem alguns processos com esse excesso de ácidos graxos. Primeiro, pegam moléculas de glicerol e juntam a três ácidos graxos formando triglicerídeos, que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar. Depois, criam pacotes de triglicerídeos envoltos por uma monocamada de fosfolipídios. Lembra que membranas são bicamadas de fosfolipídios? Pois é, mas essa é uma membrana especial. Porque o que ela está envolvendo não é água, e sim triglicerídeos, que são apolares. Então, ela forma uma monocamada de fosfolipídios, polar por fora, para ficar em contato com a água, e apolar por dentro, em contato com triglicerídeos. Pronto! Essa vesícula, essa bolsa de triglicerídeos, já pode ser lançada no sangue. E agora, vamos ver quem prestou atenção na aula de membranas. Como será que essas vesículas vão ser identificadas pelas células adiposas, que são as células para onde essas vesículas têm que ir? E como essas células adiposas vão fazer para incorporar os triglicerídeos que essas vesículas estão carregando? Para isso acontecer, essas membranas dessas vesículas estão cheias de proteínas, que não só estabilizam a monocamada, mas também servem como identificadores celulares de âncoras, que permitem que a vesícula se lia às células adiposas e transfira o conteúdo. A propósito, para dar firmeza e mais estabilidade a essas monocamadas, elas têm uma grande quantidade de colesterol. O teor de colesterol nessas vesículas é maior do que em outras células do nosso organismo. O colesterol é um tipo de lipídio que as células animais produzem e inserem na membrana. O colesterol é mais denso do que os fosfolipídios que compõem a membrana. Isso ajuda a monocamada de fosfolipídios a se manter agregada. Essas vesículas são produzidas no fígado e lançadas na corrente sanguínea, onde ficam circulando. Quando o fígado tem excesso de gorduras, por causa de uma alimentação com excesso de carboidratos, ele recolhe essas vesículas e enche de lipídios. Como lipídios têm densidade baixa, essas vesículas ficam com densidade baixa também. São chamadas por isso de lipoproteínas de baixa densidade e são representadas por uma sigla, LDL, que vem do inglês e que significa isso, lipoproteínas de baixa densidade. Lipoproteínas de baixa densidade, portanto, transportam basicamente lipídios do fígado até as células adiposas. Favorecem o ganho de peso e, em situações de descontrole, favorecem a obesidade e uma série de problemas associados, tipo uma dúzia de tipos de câncer diferentes, bem agressivos por estarem associados à corrente sanguínea, diabetes do tipo 2, derrames, infartos e por aí vai. Por causa disso e por causa do alto teor de colesterol, essas lipoproteínas de baixa densidade, LDL, ficam conhecidas como o mau colesterol, o colesterol ruim. Numa situação em que o fígado está com baixo teor de gorduras, o que acontece é que começa a circular vesículas com poucos lipídios. Lembre-se que lipídios é menos denso que a proteína, por isso essas vesículas com poucos lipídios têm uma densidade maior. São chamadas lipoproteínas de alta densidade, HDL. E elas fazem exatamente o trabalho oposto do LDL, ou seja, recolhem os triglicerídeos do tecido adiposo e levam ao fígado, onde essas gorduras vão ser metabolizadas e utilizadas como fonte de energia. Por isso, a presença do HDL favorece a perda de peso, especialmente perda de massa gorda, diminuindo a incidência de obesidade e, lógico, todos os problemas relacionados que a gente já mencionou. Daí é claro que o HDL ficou conhecido como o bom colesterol. Tem mais uma vesícula dessas que pouca gente fala. Quando a gente tem uma ingestão de alimentos muito rica em gorduras, especialmente gorduras de origem animal, as gorduras que são absorvidas no intestino são empacotadas também em lipoproteínas, que são ainda menos densas do que as LDL. Daí elas são chamadas de VLDL, que significa lipoproteínas de muito baixa densidade, que tem a mesma função das LDL, levar gordura para o tecido adiposo. Também não preciso dizer que quanto maior a quantidade de HDL e menor a quantidade de LDL na corrente sanguínea, melhor para a nossa saúde. Eu não preciso dizer, mas eu digo assim mesmo. E como é que a gente faz para evitar o aumento de LDL e a diminuição de HDL? A primeira parte da resposta ficou óbvia. Evitar o consumo de excesso de carboidratos, cujas fontes são todas aquelas que a gente viu. Massas, farinhas, refrigerantes e aí vai. Isso já ajuda muito. Tanto os fóssilipídios quanto os triglicerídeos são um grupo de lipídios chamados glicerídeos, porque eles são formados por ácidos graxos ligados a um álcool glicerol. Fóssilipídios são aqueles que integram a membrana plasmática. Triglicerídeos são lipídios de reserva energética. Pode ser óleos, se na temperatura ambiente ele estiver na forma líquida, ou pode ser gordura, se na temperatura ambiente ele é sólido. Tanto animais quanto plantas, além de produzir os chamados glicerídeos, que são fóssilipídios e triglicerídeos, eles também podem construir ácidos graxos de cadeia longa, que pode chegar até 36 carbonos, e ligar álcoois também de cadeia longa, de 16 a 30 carbonos, formando lipídios muito grandes. Difícil de dissolver que nós conhecemos como ceras. Essas ceras são utilizadas para construir as casas de alguns animais, como as abelhas, mas também para impermeabilizar superfícies como a nossa pele, proteger os nossos tímpanos, impermeabilizar folhas e frutos de plantas, impermeabilizar penas de aves, especialmente as aves marinhas, e por aí vai. E ainda tem mais um tipo de lipídios que a gente já mencionou, e que é extremamente importante, especialmente para a composição química dos animais, o colesterol. O colesterol é um lipídio radicalmente diferente dos ácidos graxos que a gente viu até agora, e como a gente já sabe, ele é bem importante para a estrutura das membranas animais, porque ele dá rigidez a essa membrana. Vegetais não produzem colesterol. Eles não precisam dessa molécula, já que, além da membrana plasmática, eles têm uma parede celular que dá rigidez para a célula. Além de importante componente da estrutura de membranas celulares de animais, o colesterol também pode ser convertido em outros compostos que são extremamente importantes para o funcionamento correto do nosso organismo. Compostos derivados de colesterol são chamados de esteroides. E vamos ver alguns deles. A vitamina D, por exemplo. A vitamina D é um desses compostos esteroides derivados do colesterol. Ela é extremamente importante para que a gente consiga metabolizar corretamente o cálcio. Sem a vitamina D, a gente não consegue reter o cálcio nos ossos e, por isso, não consegue armazenar esse íon. Daí, o cálcio vai acabar faltando. Ele não vai estar disponível para o organismo e uma série de problemas vão decorrer disso. Esses problemas são especialmente sérios em crianças, porque estão em fase de crescimento. Funções que dependem diretamente do cálcio, como contração muscular, coagulação sanguínea e formação dos ossos, ficam comprometidas. É fácil imaginar os resultados. Anemia, falta de tônus muscular, má formação óssea. Esse quadro é conhecido como raquitismo e é fácil de reverter. Basta tratar a criança com vitamina D, que o corpo produz normalmente quando a gente se expõe ao sol. Além disso, está presente na maioria dos alimentos de origem animal, como o leite e todos os seus derivados, ovos, carnes, além do alimento mais rico que tem em vitamina D, que é o óleo de fígado de bacalhau, que é uma delícia, quem já comeu sabe. Outro conjunto de compostos derivados do colesterol são chamados hormônios esteroides, extremamente importantes para o funcionamento correto do organismo. São fáceis de reconhecer porque esses hormônios têm o radical éster no nome. Por exemplo, estrógeno, progesterona, testosterona. O estrógeno, que também é conhecido como estrogênio ou estradiol, é um hormônio produzido por mulheres e regula o desenvolvimento de características sexuais secundárias, como mamas, alargamento dos quadris, a distribuição de gorduras típica do corpo feminino. A progesterona também é um hormônio feminino. Ele induz o crescimento do endométrio, que é o revestimento interno do útero, preparando ele para uma possível gestação a cada mês. E a diminuição da taxa de progesterona faz com que o endométrio se desprenda do útero, que é o fenômeno que nós conhecemos como menstruação. A testosterona é um hormônio que acentua o desenvolvimento da massa muscular, faz com que a faringe fique mais larga, causando o engrossamento da voz, aumenta a produção de pelos, especialmente em regiões como rosto e peito. É chamado de hormônio masculinizante, embora também seja produzido por mulheres, só que em menor quantidade. A gente não pode deixar de mencionar também os esteroides sintéticos, que são conhecidos como esteroides anabolizantes, usados por atletas do mundo inteiro em diversas modalidades esportivas para ganho de massa muscular. Embora é muito raro um atleta ou delegação qualquer que admite o uso dessas substâncias. Porém, como esses esteroides oferecem risco à saúde, tais como alguns tipos de câncer, disfunções cardiovasculares, inclusive disfunção erétil, cardiopatias, a ponto de colocar a saúde dos atletas em risco, eles tiveram o seu uso regulado e a presença deles na corrente sanguínea é tolerada até um determinado nível apenas. Vale mencionar que, além de competições esportivas, muitas pessoas fazem uso de esteroides anabolizantes por razões que consideram estéticas. Apesar de nosso corpo ser capaz de produzir todos esses tipos de lipídios, importante parcela deles são adquiridos pela nossa alimentação. E não apenas a quantidade de lipídios, mas o tipo de lipídios que nós ingerimos tem importantes efeitos na nossa saúde. Vamos voltar para a estrutura dos ácidos graxos e entender um pouco melhor esse assunto. Como a gente já viu antes, ácidos graxos são compostos formados por encadeamentos de carbonos ligados a hidrogênio que apresentam em uma das suas extremidades um radical ácido carboxílico. Às vezes, carbonos podem fazer duplas ligações entre eles. Uma dupla ligação entre dois carbonos nós chamamos de insaturação. Daí, se a cadeia carbônica não tiver nenhuma dupla ligação entre carbonos, ele não tem nenhuma insaturação. Por isso, a gente diz que é uma cadeia saturada. Se tiver insaturações, ou seja, se tiver duplas ligações entre carbonos, a gente diz que é uma cadeia carbônica insaturada. É normal, inclusive, encontrar várias insaturações em um único ácido graxo. São chamados ácidos graxos poliinsaturados. Muita gente já ouviu falar de lipídios ômega alguma coisa. Ômega 3, por exemplo, que dizem que faz bem ao coração. Ômega 3, ômega 6, ômega 9. Essa nomenclatura ômega para ácidos graxos se refere à posição da insaturação. Se a gente fala ômega 3, a gente está falando de um ácido graxo que tem uma insaturação na terceira ligação entre os carbonos, a partir da ponta que não tem o ácido carboxílico. Daí que a composição de lipídios saturados ou insaturados na nossa alimentação, tanto mono quanto poliinsaturados, têm efeitos diretos na nossa saúde. A ingestão de lipídios saturados faz com que o fígado aumente a produção de triglicerídeos, favorecendo o aumento do nível de LDL na corrente sanguínea e, portanto, aumentando o fluxo dos lipídios do fígado para o tecido adiposo, portanto, favorecendo o aumento de massa gorda. Já a presença de lipídios insaturados, especialmente os poliinsaturados, estimula o fígado a consumir lipídios como fonte de energia. O fígado vai produzir mais HDL para ir buscar as gorduras do tecido adiposo e trazer para ele e vai consumir esses lipídios, fazendo com que a taxa de gordura no corpo diminua e quebre esses ácidos graxos, transformá-lo em corpos cetônicos. Isso aumenta a energia disponível, portanto, a taxa metabólica aumenta e a disposição da pessoa aumenta também. Em resumo, a ingestão de ácidos graxos insaturados ajuda enormemente a pessoa a emagrecer. Então, qual é a fórmula mágica? Quais são os alimentos que são ricos em lipídios saturados e quais são os alimentos que são ricos em lipídios insaturados? A resposta é bem fácil. Plantas produzem grande quantidade de ácidos graxos insaturados, tanto mono quanto poliinsaturados, bem mais do que os animais. Portanto, quanto maior o consumo de alimentos de origem vegetal e menor o consumo de alimentos de origem animal, maior a taxa de HDL e todos os benefícios associados. Então, óleos vegetais, maior proporção de insaturados. Gorduras animais, maior proporção de saturados. O resto é bem fácil de concluir. Alimentos de origem vegetal, inclusive aqueles bem ricos em lipídios, como abacate, azeitonas, óleo de oliva, óleo de palma, óleo de coco, sementes oleaginosas, todos esses são ricos em lipídios insaturados. Estimulam o fígado a produzir HDL. Aumenta a disposição, favorecem a perda de peso. Alimentos de origem animal são ricos em gorduras saturadas, que diretamente estimulam o fígado a produzir LDL, causando exatamente o efeito contrário. Agora, a gente precisa voltar a olhar a estrutura dos ácidos graxos. Sempre disse que ácidos graxos são encadeamentos de carbonos ligados a hidrogênio, e até agora usei essa representação, em que se desenha todos os carbonos e os hidrogênios ligados a eles. Existe uma outra maneira de representar carbonos encadeados, que é mostrar apenas as ligações entre os carbonos, escondendo os próprios carbonos e hidrogênios dessa maneira. Nesse tipo de representação, cada ângulo desses corresponde a um carbono. Portanto, essa cadeia carbônica tem, além do ácido carboxílico, 15 carbonos. Nesse tipo de representação fica bem fácil notar que as ligações entre carbonos fazem um ângulo. Esse ângulo é de 109 graus. Quando tem uma insaturação, ou seja, uma dupla ligação entre carbonos, esse ângulo muda um pouco, e a cadeia fica com esse aspecto aqui. Essa diferença de ângulo vai causar um desvio na molécula, que acaba ficando com esse aspecto. Essa mudança de ângulo vai fazer toda a diferença. Quanto maior a presença de lipídios saturados, mais juntos eles ficam, formando uma massa lipídica mais rígida, mais compacta. Por isso, misturas com alto teor de lipídios saturados são sólidos na temperatura ambiente. São conhecidos como gorduras. Quanto maior a presença de lipídios insaturados, por outro lado, menos compacta é a organização, formando massas menos rígidas, mais fluídas. Daí é fácil concluir que misturas de lipídios com maiores quantidades de lipídios insaturados são líquidas à temperatura ambiente. Nós chamamos essas misturas de óleos. Gente, é importante não esquecer que tanto óleos quanto gorduras são uma mistura de ácidos graxos saturados e insaturados. A diferença é o teor. Gordura tem maior proporção de ácidos graxos saturados e óleos tem maior proporção de insaturados. Tudo isso para falar mais um detalhe químico que não dá para deixar passar. Se liga. A diferença de ângulo numa insaturação se dá por causa da posição dos hidrogênios ligados a esses carbonos. Lembre-se que o carbono faz sempre quatro ligações. Cada um desses dois carbonos está fazendo três ligações com seus carbonos vizinhos. Portanto, cada um deles precisa de mais um hidrogênio para completar as quatro ligações. Nesse arranjo aqui, os hidrogênios estão do mesmo lado da molécula. A gente diz que é uma conformação cis. Portanto, essa aqui é uma insaturação cis. Cis quer dizer do mesmo lado. Acontece que nem sempre as coisas são assim. Quando a gente aquece um lipídio insaturado cis a uma temperatura maior do que 100 graus, essa ligação dupla pode se romper. Na hora que a ligação se rompe, o ângulo entre os carbonos muda, assumindo um ângulo de 109 graus de uma cadeia saturada. Se a gente mantiver o aquecimento por tempo suficiente, esses carbonos vão ser hidrogenados e nós vamos ter convertido um lipídio insaturado em um lipídio saturado. Assim, a gente consegue transformar óleos em gorduras. Aquecendo os óleos, a gente tem a quebra das insaturações, aumenta a proporção de saturados e, portanto, quando essa mistura esfria, ela fica sólida. Em praticamente todos os alimentos ultraprocessados, tu pode olhar na composição química e tu vai encontrar a presença das chamadas gorduras vegetais ou gorduras vegetais hidrogenadas. Tá aí, tu tá falando com ela. Acontece que, no processo de hidrogenação dos óleos vegetais, um superproduto muito interessante também se forma. Olha só. Se a gente aquece um ácido graxo insaturado, a insaturação se quebra e ele assume um ângulo de ácido graxo saturado. A gente viu que, se a gente deixar tempo suficiente, vai acontecer a completa hidrogenação e ele vai virar um ácido graxo saturado, normal como qualquer outro. Acontece que, se o processo for interrompido antes, ou seja, se a gente baixa a temperatura antes dos hidrogênios se ligarem nesse ácido graxo, a dupla ligação se reestabelece. Mas o ângulo da insaturação, não. Porque os hidrogênios ficam nessa posição, em lados opostos da molécula. A gente diz que os hidrogênios estão numa conformação trans. Aí estão os lipídios trans. E olha que louco. O lipídio trans é um lipídio insaturado que tem uma conformação espacial típica de lipídio saturado. É como se fosse um intermediário. Animais não conseguem produzir lipídios trans. Porém, bactérias que vivem no intestino de ruminantes produzem. Quem são os ruminantes? Vaca, ovelha, outros que a gente não tem por aqui, como o guanaco, o llama, a vicunha. Todos esses animais que os humanos criam para consumo de leite derivados, além das carnes, são os ruminantes. Daí, como bactérias que vivem no intestino desses animais produzem lipídios trans e esses animais nutrem-se a partir dessas bactérias, eles acabam também incorporando as gorduras trans que estão presentes, portanto, em todos os produtos derivados do leite e da carne desses animais. Leite, iogurte, manteiga, queijo, sorvete, a maioria dos chocolates, tudo isso está na lista de alimentos que são derivados de leite e de ruminantes e, portanto, têm gorduras trans. Muito poucas bactérias conseguem fazer quebra desses lipídios. Por isso, alimentos com alto teor de lipídios trans simplesmente se conservam por mais tempo. Muito tempo. Na verdade, esses alimentos praticamente não estragam e o prazo de validade está mais relacionado com a embalagem que não garante que essas embalagens guardem o produto hermeticamente fechado por muito tempo. Isso foi uma revolução para a indústria de alimentos. Com a produção das gorduras trans, que também são chamadas de gorduras vegetais hidrogenadas, apareceu a margarina, um substituto muito mais barato do que a manteiga e o uso da margarina diminuiu muito o custo da produção de uma série de alimentos que originalmente usavam manteiga. Mas não é só isso. A presença desses lipídios aumenta, como a gente já viu, a conservação deles, permitindo que esses alimentos possam ser armazenados por muito mais tempo sem necessidade de refrigeração. Economia com refrigeração, possibilidade de transportar os alimentos por maiores distâncias, aumento de tempo de estocagem, diminuição de perdas por apodrecimento, tudo isso causou um grande barateamento na produção e distribuição desses alimentos, que por esse motivo ficaram extremamente populares e seu consumo aumentou muito rápido a partir dos anos 60. Não demorou muito para indústrias de alimentos ultraprocessados aparecerem e rapidamente ocuparem uma grande parcela do comércio de alimentos, especialmente nos países mais industrializados. E todos viveram felizes para sempre, né? Só que não. O nosso corpo reage de uma maneira um tanto inesperada à presença de lipídios trans na alimentação. Vamos ver. A gente disse que a ingestão de lipídios saturados presentes em maior teor nos alimentos de origem animal aumenta a produção de LDL com o efeito exatamente oposto ao efeito dos insaturados. A ingestão de lipídios insaturados presentes em maior teor em alimentos vegetais faz com que aumente a taxa de HDL no sangue. A pessoa perde massa gorda e previne e até reverte uma série de problemas cardiovasculares e doenças decorrentes desses problemas. E os lipídios trans? Na presença desses lipídios trans, o fígado se desregula e começa a produzir uma taxa anormalmente alta. Adivinha do que? LDL. Todos os efeitos causados pelos lipídios saturados são ainda mais acentuados com a ingestão de lipídios trans. Ninguém precisa ser gênio para adivinhar o que isso causou nas pessoas ao longo da história. Observem esse gráfico que mostra a escalada de casos de obesidade nos Estados Unidos a partir dos anos 60 e muito acentuada a partir da década de 70, tanto para homens quanto para mulheres. Se vocês procurarem gráficos de doenças associadas à obesidade incluindo derrames, infartos, diabetes do tipo 2 e diversos tipos de câncer, vocês vão encontrar curvas de crescimento muito parecidas e nada disso é coincidência. Tudo está relacionado com a mudança dos hábitos alimentares no mundo todo, especialmente nos países mais industrializados. Não é só isso. Nesses países a distribuição dos casos de obesidade também não é homogênea. A obesidade atinge significativamente as parcelas mais pobres, porque vivem com orçamentos insuficientes para comprar alimentos naturais, dependendo dos ultraprocessados que são mais baratos. É um círculo que envolve ao mesmo tempo o aumento da exploração dos recursos do ambiente, a concentração de renda, a exploração social. E por que esses alimentos não são simplesmente banidos? Também não precisa ser gênio para adivinhar a resposta. Banir esses alimentos causaria a quebra da indústria de alimentos nos países mais industrializados. Milhões perderiam o emprego e a economia inteira colapsaria. Novamente, a economia é mais importante do que a saúde das pessoas, especialmente das pessoas de mais baixa renda, apesar de a economia depender totalmente dessas pessoas. Em vez disso, a Anvisa aqui no Brasil criou uma resolução em 2003 que regulamenta a rotulagem de alimentos, obrigando todo alimento que tiver mais do que 0,2 gramas de gorduras trans na sua composição a presente esse teor no rótulo. Se tiver menos do que 0,2 gramas por porção, pode até colocar que é 0% gordura trans, ou livre de gordura trans. Só que essa resolução não fixa a proporção, apela para o bom senso, definindo que porção é a quantidade média do alimento que deveria ser consumida por pessoas sadias, maiores de 36 meses, em cada ocasião de consumo, com a finalidade de promover uma alimentação saudável. Daí o fabricante pode colocar o que quiser como sendo uma porção. É por isso que nos rótulos a gente encontra coisas assim. Porção de 35 gramas, uma unidade, como mostra a embalagem desse biscoito bem conhecido. Agora me diz se vem uma só unidade de biscoito, ou se a gente abre o saco de biscoito e come uma unidade só. E se come uma unidade só, a gente não vai comer nenhum outro alimento ultraprocessado. Então é isso gente, na aula de hoje a gente viu que são lipídios, a gente viu como lipídios são transportados pelo corpo. A gente viu a função de diversos tipos de lipídios, como fosfolipídios, triglicerídeos, ceras, colesterol e os seus derivados. E depois a gente falou sobre a relação que os lipídios têm com a nossa alimentação. Espero que a aula tenha sido bem proveitosa para vocês. Forte abraço e fiquem bem! Tchau!